Tudo mais um concor, tudo mais um concor Tudo mais um concor, tudo mais um concor Não adianta chegar, ficar de cara a pé Eu conheci o samba, imagina te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa na bichinha e comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara a pé Eu conheci o samba, imagina te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa na bichinha e comece a cantar É assim que é, é assim que tem que ser Firmar um pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser Segunda, segunda, vamos lá, vamos lá A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firmando a palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firmando a palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar Não adianta chegar, ficar de cara a pé Eu conheci o samba, antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Participa na bichinha e comece a cantar Não adianta chegar, ficar de cara a pé Eu conheci o samba, antes de te namorar Se você me ama, segura sua onda Pode segurar sua onda É assim que é, é assim que tem que ser Firmar um pagode até o amanhecer É assim que é, é assim que tem que ser De segunda a segunda, vamos lá, vamos lá A batucada, a batucada te pegou, meu amor Firmando a palma da mão, por favor Canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou Por favor, canta com o coração pra alegrar O samba não pode parar O samba não pode parar A batucada, a batucada te pegou Por favor, canta com o coração pra alegrar Vamos sambar, vamos curtir Quando a gente se encontrar E aí